Caralho, lasanha e churrasco. É pra morrer, né? É o combo máximo. Bom, não vou subjulgar eles, óbvio. Vou só pegar a cidade mesmo. Eu não quero o Orc de Vassala. Lâmina de Belcor Hadris. A Esparta Dourada do Rei Acadêmico é uma comprovada abatedora de Serpes. Possível de ataque de magia. Força da arma de 8% e integridade. Lâmina de Belcor Hadris. Vamos ficar com a região. Só pegar a Planície dos Cães ali depois. Pode tirar esse daqui. Ava Loyal. Aqui. Coloque mais um treinamento caledoriano. E reduzir o custo de recrutamento. A magra pode colocar evasão e convocação flamejante. O invocador enuncia palavras de energia. E com isso uma fênix flamejante surge para atacar o inimigo. Purificando-o com fogo. Beleza. Servante do Kintex. Pode reparar esse bagulho aqui. Tira esse. Aqui é esse marco que dá muito dinheiro. Maravilhoso. Catacumba de Kintex. As catacumbas dessa cidade incrivelmente antiga ocultam tesouros que não são desse reino. Aí do level 3. Câmara de Kintex. Kintex existe desde a morada da história escrita. Em suas câmaras repousam tesouros inimagináveis. Esse aqui. Acho que pode deixar não tem problema. Só põe uma guarnição para mim aqui. E a obsidiana para a gente ganhar recursos comerciáveis. Mina de obsidiana. Minério vulcânico é bastante raro e tido por muitos como precioso devido a suas interações com certas escolas de magia. Esse aqui acho que vou melhorar só pegar a taxa de pesquisa. Grande repositório. Pergaminho é poder. Pois o precibento é força e a força logra vitórias. Beleza. Caco da lua. Pode melhorar esse recurso aqui. Um boinho. A gente já leu. Pode colocar level 3. Dos exércitos. Acho que só falta você. Que esse cara vai tentar vir aqui pegar a gente no vordes, aparentemente. Traga-me meus turnos. Eu pergunto isso. Eu sento frequência. Minha trabalho está terminada. Mas eu vou deixar esse dinheiro aqui para fazer o cerco. Altar de Loek. Faz aqui uma embaixada elfica para pegar mais influência. Põe muralha. E aqui vamos melhorar esse daqui. Bazar de animais exóticos. Mercados barulhentos cheios dos ricos e poderosos. Que brigam para comprar feras exóticas. Produção de animais exóticos. 48 jaulas. Manutenção menos 3% para grande águia, fênix, serp e dragão. Custo de recrutamento menos 30%. E livre de recrutamento mais 2 para grande águia, fênix, serp e dragão. Agora o cerco. Tá, eu vou lutar isso aqui porque eu acho que, sem precisar ser automático e moderada, vai morrer muita gente e esse orc vai querer atacar a gente no próximo turno. Então é melhor evitar de perder muita gente. Isso quer dizer então que os elfos nobres são mais populares que os elfos negros e os elfos da floresta, eu acho, gente. Porque os elfos da floresta e os elfos negros não pegou nem acima de 15. Logo... Acho que os elfos nobres são mais populares. Eu sei, não sei. O que vocês acham? Vou deixar essa galera aqui que eu vou quebrar o portão na esquerda ali para pegar de surpresa. Você tá numa águia agora, né? Azul. Deixa eu ver sua águia aí. Quer dizer, uma fênix, né? Bonitinha sua fênix. Antes ela era meio estranha, agora tá mais bonita. Não é igual a fênix azul normal, ela tem um azul único. Legal. Não, mas tem arqueira aqui, pô. Aqui, ó. Os arqueiros da legião do dragão. Orders recebem! Vocês dois estão em águia, né? É, então vai quebrar aquela torre lá na frente, lá. Eles pegaram a torre ali, né? Pegaram. Um assuriano nos guia! Dragão, princípio! Um pão! Vamos lá! O poder! Me! A eles! A eles! Abra! Resetar! Cabem! Estremem! Então elas! Pô, a gente não bolsa quando tava lá em cima né, agora que eles descem, isso vai. Beleza, volta aí. Tem que ajudar o rapaz que quer se matar aqui ó. O mestre do poder, avançamos, vamos avançar, vamos obedecer, isso será feito. Glória se espera! Com haste! Não sabia! Não sabia! Ataque para o Alphorn! Eles estão usando magia! Dragão de princesa, acreditam! Rapaz, o que que tem que fazer? Essa torre é tão ignorante né? Eu acho que nem vou culpar essa cidade aqui, vou só pilhar ela e sair fora velho. Não achei que a torre tava tão sinistra não. E vai morrer mais gente perdendo aqui do que lutando a batalha. Para a torre! Para a torre! Para a torre! Para a torre! Não precisa estar com um inimigo! Não é nada! É que você vai se arrumar! Não é nada. Não é nada. Não é nada. Não é nada. E assim querain. E olha lá. É muito ruim. Só que não é nada. O Maguinho Como você diz, o Assyrian nos guia O Maguinho Atenção O Maguinho O Maguinho O Maguinho O Maguinho Os Príncipes Os inimigos Os inimigos Os Palavras Os Palavras Os Palavras O Maguinho Atenção As Norse Conferência As Norse Atenção O Maguinho O Maguinho O Maguinho Olá Tudo Bem Agora vamos passar para cá. Urethra, matem-o! Tome! Você pode me derrubar e me derrubar, sem dúvidas. Comecei, rapaz! Quem quer isso? Cuidado! Aço de aterramento. Quando fincado no solo, esse bastão de obsidiana acalma os ventos da magia por um ínfimo momento. Permitindo que o mago conjure um dos seus poderosos encantamentos sem impedimentos. Você pode me derrubar. Pode colocar... Esse aqui é interessante, ROEF. Também interessante. Eita porra! Cinco anos, quer dizer, quatro anos no canal e ainda temos caminhões sem parar, que é incrível, né, velho? O que você quer dizer? O que você quer dizer? Levando ordens e aparecendo no campo de batalha apenas pelo desejo de Azurian. A habilidade passiva, Aura do Coração Congelado, quando estiver voltando na Fênix dele, que aplica... Acho que é o Congelado, né? Que dá o debuff ali de velocidade, defesa e ataque corpo a corpo. Ganha dez de armadura. E habilidade passiva, chama de Azurian quando estiver a pé. Ganha ataque de chamas, que aplica queimado. Para os aliados em volta. Tá, esse é forte. E fique inabalável. Esse é muito forte, velho. E, valeu. Mestre do Coração em volta. Serviço da Lete. Eu servi o reino, protetor de todo o mundo. Achei que tinha a marca aqui, mas aparentemente não. Eu só ponho level 3. E aqui... Ficou reduzido para a carruagem, então é só ali mesmo. Aqui eu vou ficar alto embaixo da elfa. Pronto para as ordens. Pronto para as ordens. Pronto para as ordens. E acho que é isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa tipo macia. Olá, Borgio. Meu nome é Giovanni Giorgio, mas todos me chamam Borgio. O que agora? Passemos. Por que não tem opção para pegar com o posto para você falar Ara Ara Jefferson caminhões? Por que não sou uma gostosa? Espero ter respondido essa pergunta. Ara Ara Jefferson caminhões. Eu espero que esse cara do Jefferson caminhões tenha ficado rico pelo menos. Com o merchan que ele recebeu. Eu imagino que era um merchan, né? O cara pagou para ela falar então. . . . . . . . Colocar isso na loja de pontos? Tá, pra quê? Para. Os afogados querem atacar e virar. E aí, mano, eu acabei de fazer paz com vocês. Eu literalmente acabei de fazer paz com vocês. Vocês estão brincando com isso. Aí agora minha confiabilidade vai ficar baixa, fica vendo? Embaçada, velho. Agora eu vou ser tiktoker, Zaneque. Aceite o Ara Ara na sua vida. Cara, eu não sei se sou tiktoker, viu? Eu pego o Vilma e não pego o seguidor, cara. Infelizmente, é triste. As vezes eu até que tá ok pra um negócio que acabou de começar. Mas... O seguidor não tá indo muito, não, velho. Tem três seguidores só lá, velho. Mas a média de vil tá tipo 100, 150. Se pega alguma coisa de seguidor? Como assim? Eu não me importo muito por seus desigualditos desejos, Druki. Ah, não. Minha confiabilidade tá indo embora. Casado de paz? Não vou aceitar não. A última vez que eu aceitei paz, os cara declarou guerra no turno seguinte. Tem algum ganho? Cara, não. O tiktok ele paga por... A cada mil views, igual o YouTube. O baba Queixo. O tiktok ele paga por... Então também tem gente que ta falando de Battlefield e o cara puxou o Ubisoft Caladeira de Origo morreu Avelorn pegou a espada de Kane para a surpresa de 0 pessoas Tem pra cá Tyrion Foda que o Eutáron pegou as da minha província Fábrica de Adorno de Obsidiana Itens como talismãs feitos de obsidiana costumam conter poder arcana Logo aqueles com a capacidade de criá-los são muito requisitados A gente vai vir pra cá Você vai bater nesses orques aqui O que você procura? Você não pode nos romper O que você procura nos orques? Minha visão está predicada Se a gente atacar e pegar a cidade ele vai cercar a gente Lâmina do Pavor Se a Lâmina foi roubada de uma banchida tumba Quem tomou uma canção de linar sombria para uma criança perdida Agora a Lâmina também canta e berra ao atingir o inimigo Possibilita ataques de magia, causa medo e pavor Então é melhor a gente não ir pra ser uma DDD agora não Meu outro exército que tá ali pra bater nesses orques Se eles chegarem perto Eles vão chegar perto Vem pra cá Pega um desses corsários de fataria Só pra ajudar a limpar eles A gente vai fazer só o Goblin ali Deve ter nada de mais Deve ter nada de mais Essa aqui vai pra Calidor parar de falar que tem coisas pra melhorar Pontos de habilidade no Ifrit Hummm Põe um manto de fogo cascateante Uma hora o Flamigente cerca o aliado escolhido pelo Piromante Protegindo-o com o fogo e aumentando as habilidades dele Então você... Aqui Flumacea, alguma novidade? Mata a Berica que ser minha amiga Mas você odeia eu Mata a Berica que ser minha amiga Mas você odeia eu Abre Azra Eu sou o blood de você A Berica não queria ser meu vassalo Irônico não? Porque na campanha do Luin Quando eu joguei com o Luin Leoncur Quem queria ser meu vassalo era o Tyrion Olha só Irônico Trabalho Falta Falta O país dele Só pra não perder os caras Pelo amor de Deus Daí pra pior né Então Aplausos 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 Mano, o Baltazar tá brigando com o Karl Franz, cara. O que tá acontecendo? Ah, não é à toa que o Karl Franz não consegue fazer nada, velho, o Império inteiro odeia ele. Aí é foda fazer alguma coisa. A União Sinistra de Elfos Nobres e Bretonha, mas já estamos de aliado, já tá bom. A União Sinistra de Elfos Nobres e Bretonha. Se o que você procura é para o maior bom, minha espada é sua. A União Sinistra de Elfos Nobres e Bretonha. 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 do Alerio? então tá né Não tem nem não não tem nem nem Não tem nem nem Daqui a pouco eu faço contudo vou ter dentro O rei O campeão da quinta-feira Precisa seu tempo. Oh, Ifrith. Isso é melhor. Não. O que é isso? Você procura iluminação? Eu vou ter salvado com essa briga importante, peraí. A gente tá deitando na rivalidade aqui agora. Olha onde a gente tá já. Tá super de boa, velho. Vamos atacar ali. Servante da torre. Influenciar o Império a parar de graça? Cara... Sinceramente, acho que não vai fazer muita diferença não, mas eu posso tentar, velho. Os caras lá simplesmente se odeiam, velho. Tem que ter aqui. Eu joguei um pouco de relação um com o outro. Vai melhorar, mas não garanto nada. Vamos lá. Nossa, a barnação dele já se recuperou inteiro, velho. Parece que nem perdeu um nível de cidade. Ok, né? Tá, então. Os dois reforços vão vindo aqui. Aí você fala... Pô, Azang, como é que você vai enfrentar a guarnição com um exército dentro dela e mais dois full stack? É simples, amigo. Você chama uma entidade pra defender. Olha o tamanho do bebê. O protetor dos mares dos elfos nobres. Vai ficar aqui pra ajudar a gente. Beleza. Aqui não tem Toic acerte a gente, então a gente tá seguros. Em teoria. Em teoria. Duran protege-me. Dragão Princes. Vai ser feito. Como você viu. A força vai vir daqui um minuto e pouco. Dragão Princes! Se eu tô certo aqui é meme? Você tem quebrado toda a formação aqui. Ai, cara... Vem aí. O menino que ocupa espaço. Ele era maior na cinemática do defunto pirata? Cara, acho que é aqueles que pegaram literalmente um modelo salvo lá naquela cutscene e colocaram no jogo, basicamente. Acelerar até eles chegarem aí, vai. Para quieto, Amanars. Está muito movimentado. E aí vem eles. Preparem-se. Acelerar! Vai que é sua, Amanars! Ai, vou me divertir tanto fazendo isso. Caveira flamejante aqui. Eu vou deixar ele até slow motion para vocês verem o show, velho. Atenção. Plow! Nossa senhora, meu! Ah, agora ele está fazendo burla. Não está não. Nossa senhora, bicho! Meu Deus! All day humanity! Esse cara já meteu o pé já. Falou, sai fora que eu vou ficar aqui, velho. Estou vazando, dá licença. Atenção! O Drago-Princius! Nossa! Matam muita gente, velho! Eu posso ser preso! Atenção! Atenção! O Senhor do Céu! 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 Atenção! Agora vai ser arriscado soltar isso de novo, então não vou lutar. Vou jogar um Suprem do Dragão aqui. Atenção! O Senhor do Céu! 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 Eles estão usando magia! Continuem os morte dos inimigos! O Senhor do Céu! Quanto tempos a fazer essa brincadeira? 296, 59 mil de dano causado Muito bom Agora eu vou dar a volta pra quebrar o portão ali Antes que eu me jogue nas torres Vamos ser mais inteligentes agora, né? Se a gente já perder o tanto de God, a gente vai dar outra vez que a gente perdeu Assur, lawmaster 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 Orders recebidos Assur, avançar! Marcha! Estou esperando Pegue! Você pode pegar aquele lança-z da lá em cima, tá? Cara, eu acho que tem torre de fogo sim A guarnição está exatamente igual, a força não perdeu Prefiro não arriscar Prefiro não arriscar Os colegas estão livres Permanda-me Tá, vamos pegar aquele lança-sacete-seifador ali agora. Antes um soprinho nesses cristais negros aqui. Vou tentar que eles estão parados. Vai dar stun, vai dar stun, certeza. Deu bom, deu bom. Acho que o portão está quebrado aqui já. E vocês não conseguiriam reparar, perfeito. Por Alario. Iffulmar Chariots. Acknowleduado. Voliá! Starcraft 3, não tem mais história não, João. Acabou, velho. Acabou-se. Kerrigan já virou uma deusa, não tem nem o que continuar. Vamos. Os Sheonaga, que era literalmente a ameaça do fim do mundo, já foram derrotados. Não tem mais onde ir, não, velho. Effulmar me guia. Sinan! Reboot? Ah, pode fazer o... O Starcraft 1 de verdade, né? Porque aquele remaster lá é horrível, Gabi, desculpa. A jogabilidade dele não é tão boa para todos dois. Defendendo ordem! A ordem é recebida. Não, mas ela volta a formar a humana por opção dela, não é? Ela não abandonou os poderes dela, ainda tem. Ela resolve a treta que ela tinha que resolver lá, e depois volta a ser humana porque ela quer. Mas ela ainda assim tem os poderes da deusa. Com haste! Dragão-princes! Para a batalha! Ainda acho que ela continua uma deusa igual. Vamos obedeir! Por ordem! Por Assylian! Nós vamos obedeir! Por ordem! Por Assylian! Assylian! Por sua permissão! Os princesas dragões estão indo! O Sapernaum! O Sapernaum! Como você disse! Sendo em volta! Vamos! Entendido! Falta rapidamente! Vamos avançar! Vou pegar esse cara aqui! Ele tem um sopro para usar! Um pouco mais desafios! Ancestores! Os princesas dragões! Para o rei! O Sapernaum! O Sapernaum! O Sapernaum! Por ordem! Vamos! Para os nossos ancestrais! Eles atacam por um inimigo! Princesas dragões! Espírito está chegando! Sapernaum! Próximos! Pesas cruzes! Roradao! Retribution! Tive de aqui! Váramos! Láramos! Para ordem! Váramos! Por Assylian! Os senjos! Váramas! Nosso alack! Você tem um sopro pra usar? As obras em mim, gato. O que é isso, cara? O que aconteceu? Não tem banho cheio dessa batalha, velho? O que é isso, cara? Oxê! O que é isso? Do nada, cara. Para, velho. O que é isso? Estou obrigado pelos beats aí, Heurik. O Heurik mandou ele, porque você não ouviu o alerta. Não sei. O que é isso, cara? Do nada. O que é isso, cara? Do nada. Aqui eu vou só ocupar. Você nunca vai ser seguro. O que você procura? O que você procura? O que você procura? Custo invés de magia, pelo menos 10% para todos os feitiços. Ok, e aqui eu vou lutar de azul, que é bom. Inclusive, Helren, você notava aí ontem, acho que é importante falar pra você, que um dos seguidores do culto do carneiro solicitou que eu te sacrificasse ontem, tá? Que você era um traidor. O cara fez três missões diferentes falando que você era um traidor. Na última você teve que ser sacrificado. Então, só lamentos. Tem uma sessão do livro chamada Ameaças, lá no livro do Tormenta. Aí você consegue pegar por lá a ficha pronta, se você quiser. Ah, de boa, Matheus. Esqueita não, velho. Cara, foi um aleatório lá que eu não tinha nome. Você nem tem com quem ficar puto. Aí teve outro seguidor lá que quis sair na porrada com o Ifrit e ganhou. Mas eu fui misericordioso e o jogo deu a opção de eu não ter que matar o Ifrit. A galera tá saindo o ouro lá, velho. Um líder forte está levado. Nós o vamos retirar de seu corpo. Feito de ser excelente, já leu. Não precisa ler de novo. Pode manter a região. Nice, nice. Tira o cavalinho aqui. Dedicação a Vau. Pode ser. O Deus dos Ferreiros sabe bem que os elfos precisam de calor e de fúria para sobreviverem. É com as bênçãos dele que não conseguem resistir a ferro e fogo e as intempéries. Só pra eu fazer um teste aqui, peraí. Quanto de liderança vocês têm atualmente? 87. Se eu colocar esse daqui, tem que subir 5, em teoria. Ah, funciona. Perfeito. Pode colocar aqui. Pra maga, coloca Convocação para Registro de novo. Cara, eu também não tenho Dodge Player não, velho. Tanto que eu só tenho azar. Dodge Player eu não tenho, mas azar eu tenho. Eu só queria que tivesse como no Roll20 rolar escondido da ficha, mas não tem como. Que aí eu deixaria o combate mais tchan, tá ligado? Mas aí não tem muito o que fazer. É só matar esse cara aqui. É só me dar aqui, meu. Aí esses jogos já eram também, Coentes Quebrada. Olá Elven, Archmage. Se procurando um teste. Servante Safaree. Se você quiser eu te empresto meu mapa, Reoran. Se você quiser fazer alguma coisa... Alvore, fale! Fala o que você tá pensando e eu te mando uma região. Aí você monta em cima disso. Você não tem que desenhar mapa. Tá aqui, pode colocar um negócio de madeira de novo. Melhor a minha renda que o negócio tá feio aqui, velho. O Arnição. Iveress do Sul vai pro level 3 aqui. E aí eu acho que a gente mexeu todo mundo nesse turno. Eu quero fazer um acordo comercial com o Kisleven, né? Chamar ele aqui e foi pra cima do Alifenar, liga. Carcaçor também quer ser meu vassalo agora. Carcaçor também quer ser meu vassalo agora. Carcaçor também quer ser meu vassalo agora. Minha vida. Para Tor Iveress. Malekith. Faz sentido. Aqui a pouco a gente vai começar a sair do soco com ele. Malekith. Pô, tava querendo meter um Age hoje, hein? Será que a gente consegue fazer um Age hoje? Maluco, inclusive ontem eu fui terminar depois da live a missão que eu tava fazendo lá dos Mongóis pra pegar a conquista, né? Que você não pode perder nenhuma daquelas catapultas especial, que acho que é Rui Rui Pau o nome da catapulta. E... Você tem que fazer a missão final sem perder nenhuma delas. Então, cara... Só que aquela missão é foda, porque a muralha de Shang Yang da China, eu não sei o que acontece, a torre deles parece que tem uma .50 atirando em você, cara. Se você entrar no range dela, você morre. Qualquer coisa. Eu tive que downloadar aquela mer umas 10 vezes, velho. Não tô nem brincando. O bagulho era foda, velho. Mas consegui pegar no final a conquista, então... A conquista que vai demorar mais é de fazer maestria. Essa daí é a mais trabalhosa. Mas eu já tô com, acho, umas 4 maestria na metade, praticamente. E aí falta fazer só... Inclusive a gente pode jogar Age agora, se vocês quiserem. Eu posso passar essa turn aqui só ou lá. E aí... Só posso fazer as maestrias... Praticamente da Dinastia Abássida. Ingleses, Otomanos... Qual mais? Que eu não adiantei quase nada. Acho que é mais essas aí. Que eu não adiantei quase nada. Nossa, abrotou 5 heróis do nada ali, velho. Cara, parece que o Calfrans realmente não tá fazendo exército, cara. Que agonia que ele tá me dando ver isso. O cara não faz nada. O que aconteceu com esse rapaz, velho? Já faz tipo uns 4 turnos que eu não vejo um exército do Calfrans em Outdorf. Aí vai e vem invasão de vampiro ainda, pra ajudar ele. Nossa, tem uma coisa também que eu aprendi na campanha dos Mongóis, que eu tinha esquecido que ia funcionar desse jeito. Que tem um marco que você pode fazer dos Mongóis lá no Age, que ele aumenta a velocidade da unidade em 15%. Só que se você colocar pra... Uma melhoria que tem nas torres lá, os postos avançados dos Mongóis. Eles conseguem pegar esse efeito do marco e transferir pra essas torres. E aí todo mundo que passar perto da torre vai ganhar esse bônus de velocidade. Cara, quando você monta um mercado, faz do ponto A ao ponto B e coloca essa torre no caminho fazendo esse... Esse bônus, meu amigo, o mercador vai muito rápido, velho. É muito dinheiro, hein, tá ligado? Só que pra fazer isso no multiplayer é impossível. Não tem como. É pra fazer contra a máquina, se você conseguir, velho, é muito dinheiro, hein, tá ligado? Porque você tá lá chovendo ouro de mercador e comida madeira de pilhagem, basicamente. Você não precisa fazer nada. Você pode matar todos os seus aldeões. Vocês vão jogar o War Thunder agora aí ou a gente pode ir pro Aegis? Se não, eu continuo um pouquinho aqui ainda. Ou eu vou jogar o jogo do Carneiro. Tão ganhando 21 de Flames por turno agora, tá ficando bom. Deixa eu fazer esse item da bigorna do Valkyra só pra pegar o item. Embo de Kane, inabalável. Nossa, meio bosta, né? Só o inabalável que é bom. Fex, Guardiã, Ruby. Resistência a fogo, mais 10%. Isso aqui é bom colocar no Exército do Ifrit, que os caras já tem 40% de resistência. Aí com mais 10 é pra 50. Esta urna entalhada e encrustada de Rubis contém uma mansa inteira da Sagrada Chama de Azúria. Ou seja, quem estiver perto, resistência mágica contra fogo. Aí, cadê, 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 cadê? Aí ia ficar show. Mandou o nome de cidade? Mandou? Covil de Amanar, de fato. Mas onde você quer que coloque isso aqui, Malcom? Você não especificou muito bem aonde? Qual região que você quer. Ou qualquer lugar. Só não pode vir a minha capital, hein? Sim, se eu vou colocar o nome do Malcom aqui, eu já fecho o jogo. Em algum lugar tem uma caverna? Em Porto? Pode ser aqui? Covil de Amanar. Minha colônia é élfica? Tá, só vai. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL